Música Olá, bom final de tarde a você que acompanha o Cidadania em todo o Rio Grande do Sul. Trocar experiências e reflexões sobre a cultura. Este é o objetivo da oitava edição do Fórum de Pontos de Cultura, que está acontecendo aqui em Porto Alegre e pretende articular ações e projetos existentes nas comunidades gaúchas. Para falar sobre este assunto, recebemos no programa de hoje o diretor de Cidadania e Diversidade Cultural da Secretaria Estadual da Cultura, João Pontes, e o representante da Rede RS de Pontos de Cultura, Leandro Anton. E você que está nos assistindo pode participar através da nossa página no Facebook. Acesse facebook.com.br cidadania.tv Também participe enviando sua pergunta ou comentário por telefone. Fale com a nossa produção pelo número 3230 1530. Boa tarde, João. Boa tarde, Leandro. Para começar, o que são esses pontos de cultura? Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos que estão nos assistindo pela TV, TV Pública do Estado. Os pontos de cultura são grupos culturais, a sociedade civil, são grupos que realizam uma série de atividades culturais ao longo de sua história e que são reconhecidos e potencializados pelo Estado, no caso aqui pelo governo do Estado, pelo Ministério da Cultura, em alguns casos por prefeituras, também pela Universidade de Rio Grande. E eles são grupos culturais que essa política, o Programa Cultura Viva, criado pelo Ministério da Cultura em 2004, ele reconhece que o acesso aos bens e serviços culturais é um direito social básico dos cidadãos e cidadãs. E ao invés do Estado disponibilizar equipamentos ou ações, ele visa justamente reconhecer que já existem grupos que promovem, que têm uma ação cultural e que, portanto, o papel do Estado é potencializar esses grupos com investimento financeiro, mas também investimento simbólico. Então, são inúmeros os grupos culturais que expressam a diversidade cultural do nosso Estado. Leandro faz parte de um grupo também, né? Sim, eu sou de um ponto de cultura, que é o Quilombo de Supapo, e aqui em Porto Alegre, no bairro Cristal. É isso, são um ponto de cultura, é uma ação pré-existente, né? Na verdade, não só uma ação, como uma organização que já tinha sua trajetória aí diversificada, né? O que tem, talvez, dentro do programa que foi criado lá no Ministério da Cultura é isso. Foi colocado lá um termo ponto de cultura para reconhecer essas organizações como uma característica de trabalhar com cidadania e diversidade cultural. E com a expressão... Exatamente, identificando, a partir daí, sim, expressão estética, artística, mas que ligava comunidade e também uma ação de cidadania e diversidade cultural, né? Contemplando isso, pensando sempre numa descentralização, né? Então, na verdade, também não é exclusivo que tenha que estar nas periferias das cidades ou fora dos grandes centros, né? Então, assim, esse reconhecimento é uma ação pré-existente. Então, passa por aí. E esse evento que está acontecendo, que começou ontem, aqui em Porto Alegre, hoje está encerrando e amanhã tem uma continuação deste evento. Como é que este evento está funcionando? Qual o objetivo dele? Então, é o oitavo fórum, né? É o oitavo fórum, né? Ele visa justamente, por haver uma série de atividades, nós compreendemos que a diversidade, ela se faz também na interação e é fundamentalmente na interação que se faz. Então, na medida em que são vários grupos culturais, e ontem nós tivemos uma programação, assim como hoje, extremamente significativa, que contou com comunidades indígenas, guaranis, caingangues, com comunidades quilombolas, de religiões de matriz africana, que contou com teatro de rua, enfim, com movimento feminista, com associações de moradores, com assentamentos rurais, enfim, é um encontro para que essas várias perspectivas, que esses vários grupos culturais possam compartilhar essas visões de mundo e produzir estratégias em comum, né? Eu acho que é um pouco desse... Uma troca de experiências. Uma troca de experiências. Ele é uma troca de experiências. No caso do fórum, a gente tem a teia, que é o encontro, né? Que aí é o encontro dos pontos de cultura, que daí envolve também, mostra seminários, enfim, uma outra intervenção. E dentro da teia, tu tem o fórum. No caso, a gente estava fazendo o fórum, é o espaço mais focado político, né? De organização, exatamente para fazer com que essas organizações construam uma rede, uma rede de ação junto à política pública, em avanço nisso daí, e que tenha, e por característica, ser uma rede que tu tem essa diversidade, isso, tu tem rádios comunitárias, tem TV comunitária, tem CTG, né? Falando aqui em Rio Grande do Sul, né? Poder é com que ela é uma rede que representa realmente uma adversidade gigantesca. Então, é um momento de articulação focado na articulação política, a partir desses olhares e dessas experiências que estão ali. E aí, voltado para buscar consolidar, por exemplo, o próprio programa Cultura Viva, num programa que seja um programa de Estado, por exemplo, não um programa de governo como hoje ele é. Outras legislações importantes que também estão se buscando, em questão da tradição oral. Então, esse é um espaço fundamental para se poder discutir isso, tirar resoluções, e também ter ações que façam pressão junto, seja a legislativos, ao executivo, né? Nas conferências de cultura, como foi agora, tivemos a terceira conferência nacional, onde isso se sobressaiu, essa articulação se mostra, porque foi priorizada, não era só o ponto de cultura que estava ali, mas a tamanha pujança, essa relação social, essa capilaridade que tem essas organizações, como eu disse, são representações de redes, às vezes, muito maiores, mas estão todas elas numa rede e isso dá uma diversidade. E isso foi muito expresso na terceira conferência. Então, o fórum, ele tem essa característica, né? Ele consegue potencializar o entendimento da política pública e também a partir dessas organizações da sua trajetória. E essa edição gaúcha do fórum, ele reúne grupos de todo o Estado, de várias cidades, de onde vem o pessoal? De todas as regiões, né? Eu acho que tem uma característica bastante interessante, que a partir de um convênio da Secretaria de Cultura do Estado, inclusive por ser um projeto estratégico, orientado pelo governador Tarso Genho, nós fizemos o edital contemplando os estados com menos de 10 mil habitantes. Então, nós temos todas as regiões, de todas as Coreias, cidades com populações que, inclusive, muitas nunca tiveram recursos públicos, muito menos na área da cultura. E eu acho que se tem uma marca interessante de um processo como o fórum, os pontos de cultura, é justamente a gente estar passando por uma transição do modelo de políticas públicas culturais extremamente significativa, que é a saída da concepção de cultura apenas como arte, de cultura, e, portanto, cultura no sentido mais abrangente, que também fortalece a própria perspectiva artística, mas também na perspectiva de que as políticas culturais não podem ser apenas a arte consagrada e sim o direito do cidadão e da cidadã, assim como a saúde, assim como a educação, de que a política pública cultural não pode ser focada somente no evento, e sim no processo, ela deve estar focada. E, assim como no sistema único de saúde, a gente pensa fundamentalmente no cidadão e na cidadã, assim devem ser também as políticas culturais. Então, a gente recentemente aprovou o sistema nacional de cultura, o sistema estadual de cultura, e nós compreendemos os pontos de cultura como a política de base comunitária. Então, ele está para o sistema de cultura como os postos de saúde estão para o sistema de saúde, assim como as escolas estão para o sistema de educação. É a política de base comunitária mesmo, que é processo, direito, enfim, cidadania. Como integrante de um grupo, Leandro, como é que você vê essas políticas públicas atuais? O que tem importância é que a cultura ficou tratada de forma isolada durante muito tempo. Completamente, ela ficou, além de ser recurso, ser algo assim como entretenimento, um evento, um passatempo, nunca visto num processo integrado e transversal com outras políticas, como a educação, teve durante muito tempo, mas isso talvez seja um lugar mais próximo, quando a gente pensa, mas a saúde, meio ambiente, prevenção à violência, que também foi muito, talvez também é um outro lugar que se pensa muito, na ação de oficinas e coisa e tal. Mas, efetivamente, as políticas agora, a partir do Sistema Nacional de Cultura, mas também esse olhar da cultura como um processo de cidadania, isso tem também puxado outros setores da política pública a se associarem a isso. A assistência social vir buscar na cultura um processo de protagonismo de jovens, de ressocialização, mas a partir de uma formação também. E não simplesmente como um passatempo. Ver a cultura como um processo de trabalho, como trabalhadores e trabalhadoras também, de igual grau que estivessem em uma indústria, no que for, no campo e tudo. Esse é um sentido que as políticas culturais, principalmente no programa Cultura Viva, que vem com o processo da cidadania, acabaram trazendo, levando, estão levando a cultura para um outro patamar. E os outros setores também encarando isso. E nós quebrando, estamos quebrando o preconceito disso. Então, passa tempo, vai, isso daí. Isso não é trabalho. Não, hoje a economia tem uma economia extremamente forte e que tem um processo de trabalhadores muito importantes, ligados a essas políticas culturais. É trabalhar a cultura como uma política social também. Como uma política social. Peço licença para vocês agora um minutinho, porque a Mariana Bairles esteve na última semana em Curitiba, no segundo seminário sobre a acessibilidade do projeto Ver com as Mãos. E ela vai nos contar agora como foi essa experiência. Boa tarde, Mariana. Conta para a gente como é que foi. Muito boa tarde, Carlos. Boa noite, convidados. É possível que um aluno com deficiência visual participe efetivamente de uma aula de educação artística? A professora Adielle Pedroso Santo, ela foi até o Instituto Paranaense de Cegos, em busca dessa e de outras respostas. Ela queria desenvolver artes para alunos com deficiência visual, seja cegos ou alunos com baixa visão. E atualmente ela é coordenadora do projeto Ver com as Mãos. Esse projeto desenvolve diversas oficinas, no turno inverso ao da escola comum, que os alunos já estão matriculados, no turno inverso eles frequentam ali. Oficina de Educação Artística, teatro, música, design, comunicação, uma série de atividades que esses alunos estão desenvolvendo e desempenhando. A professora salienta a importância deles aprenderem o desenho, a pintura, a gravura, mesmo aí com a deficiência visual. Isso desde a infância da educação infantil é fundamental, porque depois eles vão ter um melhor desenvolvimento ao longo de toda a escola. É importante que eles tenham noções de formas, saibam desenhar, conheçam a geometria dos objetos, conheçam formatos, relevos, texturas, tudo isso porque depois vai ajudar nas aulas de matemática, de física, de biologia, todas elas exigem a experiência e a noção, o conteúdo visual é muito importante. Então, ter essa base lá na educação infantil é fundamental. E os alunos do Projeto Ver com as Mãos, eles são muito incentivados a frequentar museus, espaços culturais, eles realizam visitas periódicas a museus ali no estado do Paraná. Ano passado foram até o Museu de Arte Moderna de São Paulo, realizam aí diversas atividades, sabem apreciar, sabem como reivindicar os seus direitos, exigem braile, audiodescrição, já fonte ampliada, solicitam isso com autonomia e pedindo que esses espaços estejam preparados para receber pessoas com deficiência visual e também com outras deficiências. Está aí o Projeto Ver com as Mãos, um belo exemplo, mostrando que é possível, sim, a gente incluir as pessoas com deficiência visual nos espaços culturais. Fiquei bem feliz em conhecer esse projeto e é um belo exemplo. Se você quiser mais informações, entre em contato com o site do Instituto Paranense de Cegos e do Projeto Ver com as Mãos. Fica aí um belo exemplo, uma dica para os nossos espectadores. E esse estímulo das crianças é importante para que eles cresçam de forma saudável, né, Mariana? Com certeza, Carlos. É fundamental para que depois eles se desenvolvam em todas as áreas, não só na escola, mas lazer, entretenimento, tudo isso. É importante poder ir aí aos espaços culturais com autonomia. Ok, Mariana, obrigado. Bom final de semana. Bom final de semana, até. O Cidadania agora faz um rápido intervalo, nós já voltamos.